Oi, gente! Cheguei pra mais um vídeo. Então, gente, hoje eu vim pro mais um top 5. Mas hoje é um top 5 de creme de cabelo cachado favorito, né, meu amor? Então, vem comigo. Bom, vamos lá, gente. Vamos começar pelo início de tudo. Esse creme foi onde começou a minha transição. Foi ele o primeiro creme que eu usei quando eu decidi que eu iria deixar o cabelo cachado e foi indo. Ele foi, tipo, amor à primeira vista. Na verdade, eu fui lá pra comprar um outro pra transição, só que não tinha. Aí a moça me indicou, falou, ah, ele também serve pra quem tá em transição. Aí eu levei e foi muito amor à primeira vista mesmo. Ele é maravilhoso, tem um cheiro muito gostoso e ajuda bastante a definir. Porque eu fazia desde um liso no cabelo inteirinho, cachinho por cachinho. Porque aqui tava lá da 100 do cabelo cacheado e outra parte liso. Então, dá um trabalhão. E ele é pra curvaturas 3 ABC, 4 ABC, cabelos crespos, crespíssimos ou em transição. E a linha Body Definir Brilho de Diva. Essas são Mara e sem efeito umidificado. Porque eu não gosto daquele efeito que parece que meu cabelo tá molhado. Eu gosto dos cachinhos, tipo, sequinho, bonitinho e tudo mais, né? Mas enfim, gente, muito amor por este creme. Aí veio o Seda, que é maravilhoso. Ele é super acessível, sei lá, uns 9 reais você compra ele. Tem um lugar que eu consigo achar por 7. Mas a maioria dos mercados grandes, tipo, Carrefour, esses lugares são uns 9 reais. Que é esse daqui, que é pra cachos definidos. Ele tem efeito fitagem. Quando eu passo, assim, os dedos e solto, gente, ele já dá uma definida boa. Aí eu vou dando uma apertadinha e é incrível. Ele é muito bom. Ele dura realmente o dia todo, ó. Cacho super definido o dia todo e realmente dura o dia todo. Eu uso no dia seguinte. Tá tudo certo o day after. Eu só tenho que dar mais uma amedecidinha no dia seguinte e dar uma apertadinha nos cachos. Aí, gente, eu descobri esse daqui, esse potão de 1kg. Porque se fosse ruim, eu também ia estar lascado, né? Porque na época, esse daqui é o terceiro já. Terceiro, acho que é. Porque se fosse ruim, eu estava lascado. Porque eu já comprei 1kg de cara, né? O cabelo tá meio seco, eu falo. É ele que eu tenho que usar, porque ele dá uma recuperada. Estou com ele, inclusive, estou assim, ó. Estou com os cabelos bem definidinhos. Tem um brilho e bem definido. Não tá, tipo, cheio de frizz nem nada. Enfim, esse é o terceiro day after. É. Ó, creme para pentear. Hidratação profunda. Ação rápida. Ação anti-ressecamento. Máxima hidratação sem pesar nos fios. Óleo de argã, óleo de buriti, óleo de macadâmia. Antifreeze e extra brilho. Para cabelos danificados, muito ressecados, opacos ou em transição capilar. Sem enxágue, controle de volume e sem sal. Gente, chamou demais por esse creme. Ai, não contente, gente. Eu fui testar o roxo. Também da mesma linha da Salon Line, grandão. Que ele é creme para pentear também. Esses cremes, eles vão hidratando enquanto você vai usando ele para definir o cabelo e tudo mais. Mas no dia a dia ele vai hidratando. Fiquei abismada quando eu soube. Gente, lançou um creme que hidrata. Ai, eu já comprei, já me emocionei e falei assim. É amor demais. E na maioria dos dias eu uso ele. Ai, eu vou intercalando agora com o roxo, né? Que eu também adorei. O efeito também eu achei que foi bem parecido. Só muda mais o cheirinho. E esse daqui dá mais brilho. Eu acho que ele fica com bem mais brilho no meu cabelo. Ó, brilho máximo. Ação rápida. Extra brilho e modelagem dos fios. Hidratação, força e reparação na fibra. Óleo de manga, óleo de ergã e colágeno. Antifreeze, controle de volume, sem enxágue. Extra brilho e sem sal. Para cabelos cacheados, crespos, volumosos ou em transição capilar. Gente, maravilhoso. Também super indico. E agora tem o meu novo queridinho. Que eu ia incluir um outro creme. Mas depois que eu me apaixonei por esse, eu falei assim. Ele tem que ir para o top 5 porque não dá. Seda fez uma linha maravilhosa com raiz no encaixe. Eu testei, tem tipo umas duas semanas. Mas ele já se tornou um dos meus favoritos. Ele é maravilhoso. Gente, sensacional. Ele tem um cheirinho forte, assim. Eu gostei bastante do cheiro. Ele tem um cheiro de babosa. Só que você que não gosta de creme com cheiro forte, eu vou te dizer que tu não vai gostar. Mas eu adorei ele. Que é esse daqui. O Seda by Raiza. Com babosa mais óleos. Ele é um creme de pentear, ó. De mega hidratação e humectação. Ele tem um cheirinho tão gostoso. Mas eu já vi tanta gente falando que odiou o cheiro. Por isso eu falo. Se você não gosta de creme que tem um cheiro forte, não compre essa linha porque você não vai gostar. Mas ele foi o primeiro creme que, tipo, no day after eu não precisei molhar. Eu não precisei fazer nada. Eu só passei ele. A fitagem é só... Eu faço sempre fitagem numa cabelosa da vez que eu vou finalizar. Então eu só lavei normal. Passei o creme e eu puxo assim com os dedos. Na hora que eu soltei os dedos, eu nem precisei amassar. Ele já estava totalmente definido. Então eu super indico. Vale super a pena. Eu acho que eu paguei, sei lá, R$10. Bem baratinho. Um preço que vale muito a pena. E é isso aí, gente. São meus top 5 de cremes favoritos. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com amigas dicas também, né? Não esquece do joinha, inscrever no canal e... Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!